Bom, inicialmente gostaria de dizer que a diminuição do número de bolsas aos estudantes das nossas escolas públicas do Estado, ela se deve primeiramente a uma questão de responsabilidade que o governo tem com os recursos públicos. Inicialmente, também precisamos dizer que não se trata de recursos destinados ao programa Universidade Gratuita, até porque o programa ainda não foi construído e não existe, na verdade. O que nós utilizamos é um estudo verificando que os recursos destinados às bolsas, eles não atingiram aquilo que é o grande objetivo de reter o abandono dos estudantes das nossas escolas. Nós tivemos aí uma oferta de em torno de 60 mil vagas, desses 57 mil se inscreveram, mas concluíram o ano apenas 20 mil. Então, nos nossos estudos, nós observamos que há necessidade de se readequar, de se reestruturar e avaliar se efetivamente o programa atinge os objetivos para os quais ele foi construído. Portanto, o número de alunos que agora nós ofertamos bolsas, ele deve ser objeto de estudo, porque ele se destina realmente àqueles que são os mais carentes. E mais, o nosso orçamento da educação para o Estado de Santa Catarina, ele aumentou muito em relação, sobretudo, à alimentação e ao transporte escolar, de modo que nós precisamos remanejar também esses recursos que não foram devidamente aplicados para aquilo que é mais essencial, para manter a maior parte desses alunos na escola, obtendo o transporte escolar necessário e alimentação para os estudantes que hoje frequentam a escola no seu período regular.